Tem uma pessoa que ultimamente tem sonhado muito com você. Eu vou te revelar o motivo pelo qual essa pessoa tem sonhado com você. Vou te revelar quais são esses sonhos que essa pessoa tem tido contigo. E no final vou te revelar a inicial do nome, sobrenome ou apelido pelo qual essa pessoa é conhecida. Vamos saber aí qual é o motivo? Antes de mais nada, já se conecta com essa energia, clica no botãozinho de like, me seguindo também, tá bom? Então, salva aí, salva aí, salva esse vídeo aí pra você, sempre que precisar, dá aquela conferida, né? Isso pra você bater com as informações que vão chegar pra você. Olha, eu vejo que essa pessoa, de certa forma, ela não te esqueceu, tá? Olha aí, a carta da serpente traz aqui uma energia bem ativa, bem intensa, tá? E isso, nossa, olha, eu me surpreendi. São cartas que trazem uma energia sexual bem intensa, tá? É como se essa pessoa, ela não esqueceu você, tem pensamentos por você, tem lembranças, né? Dos momentos que vocês viveram juntos e por isso, essa pessoa ultimamente, ela tem sonhado muito contigo, tá? Eu acredito que é essa energia tão forte que às vezes até mesmo você também chega a sonhar, não é isso? Deixa nos comentários aí se você tem tido esses sonhos com essa pessoa, tá? Vamos lá. O que nós temos mais aqui com relação a essa pessoa? É, somente se confirma. Carta da torre. Essa pessoa, ela quer momentos mais íntimos, mais a sós contigo. De certa forma, essa pessoa, em algum momento, ela vai estar voltando pros teus caminhos. Não somente pelo fato de voltar, mas ela pode também estar voltando a te procurar muito em breve, tá bom? Eu vejo que essa pessoa ainda guarda sentimentos por você e, de certa forma, ela ainda lembra de você por conta disso, tá? Porque ela não deixou, ela não te esqueceu. Pode ter passado tudo que for, pode estar meio que incerto, tá? Mas essa pessoa ainda gosta de você e eu acredito muito. Você vai bater direitinho aí as informações que estão saindo, mas eu acredito que essa pessoa está em um outro relacionamento. Se ela está solteira, se ela está sozinha, é por opção dela, mas eu vejo que essa pessoa, talvez, ela esteja em um relacionamento. É alguém que você se relacionou, é alguém do teu passado também, tá bom? Porque a carta do navio indica aqui alguém do passado, porém, é uma pessoa que tem constantemente sonhado contigo e eu acredito muito que essa pessoa, ela sente muita falta, sabe de quê? É do Vucu Vucu, tá? E para você saber se realmente essa leitura é para você e confirmar a inicial dessa pessoa, vai lá, dá uma olhadinha aí no teu quinto contato no WhatsApp. A letra inicial é a mesma letra inicial dessa pessoa que tem sonhado contigo.